Música Depois do fiasco da escola comercial, a ideia de arranjar um pretendente para a obra ocupava-me dar cada vez mais importante o pensamento da minha mãe. Pronunças-me uma verdadeira obsessão. Em casa, raramente se passa alguma noite sem desfizência, ele usava este espectro, esta imagem, esta esperança. No fim de inverno e princípio da primavera, apercebendo-se que seria necessário dinheiro extra para enfeitar o ninho e amplumar a ave, a mãe iniciou uma vigorosa campanha telefónica com o fim de agalear assinantes para uma revista feminina chamada Companheira do Lar. Uma dessas revistas, especializadas em pesquitinhos, sublimáticas por escritoras que primeiram os arteiros como seios frágeis como taxas de porcelana, cinturas torminhadas e coxas blizzas e macias. Estou! Aida Scott! Como está daqui? Ainda no Winfield! É verdade! Olhe! Como é que está... Nós sentimos a sua falta. Segunda-feira passada, a nadar, como é que estava assim aqui? Não? Imagina! Mas... Ai, que horror! Olhe! Uma Marta Cristã! Uma verdadeira Marta Cristã! É verdade! Olhe, sabe? Acabei agora aqui de verificar que a sua assinatura do Companheiro do Lar está quase a terminar. Estou dizendo, querida. Acaba já no próximo mundo. Assim que começa o apaixonante boletim de béssima e ropa. É verdade! Lembra-se do delírio que causou o Itudovento Levou? É verdade! Ninguém podia dizer que não tinha ele. Pois ora, este aqui já foi comparado pelos críticos ao Itudovento Levou. É o Itudovento Levou da geração de pós-guerra. A queimar! Ah, minha querida, vá ao forno! Não se preocupe! Vá! Não me deu os pé! Não se preocupe! Vá! Não se preocupe! Estou! 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 Sab** Estou! 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 É ou não... Estou! Para cada um... Aff! Treasure! Eu não tenho a pessoa também de nada. Nenhuma única coisa da minha vida para passar só. É nada com respeito. É tudo. Ontem a mãe confiscou-me os livros. Deve-me ao ver aqueles livros à biblioteca? Tive. Tive. Olha, eu não controlo as vendas de as seres de Lawrence e dos seus adeptos, mas agora eu não permito que essas coisas entrem em casas. Não, não, não e não. Mas quem é que paga as vendas da casa? Ele trabalha como um escravo. Não, não tenho dinheiro a dizer nada. Olha, deixe-me pedir. Eu não vou pedir mais nada. Tu vais ouvir mais nada. Não vou pedir mais nada, não vou sair. Vem cá, negativamente. Não vou pedir mais nada. Não vou pedir mais nada. Não vou pedir mais nada. Tu vais ouvir-me até ao fim. E já chega da incidência. A minha paciência te alinitas. Pim, não pensei que é indiscutável. Eu sei. Eu sei que precisa ter um pouco de importância, nem pensei que eu faço e que eu acho que fazer. Também penso. Eu penso que tu fizes tal uma coisa de que te avergonhas. Sim? É que só pode ser essa a razão do que há-te tudo? Ninguém, o seu perfeito juízo, vai tantas vezes ao cinema como tu dizes que vais. E os cinemas? Também não te fecham às duas da manhã? As pessoas vão ao cinema à meia-noite? Pois, entras bem em casa, a cambalear que nem um cenâmetro, dá-nos três horas e vais para o emprego. Deve ser bonita a tua figura no emprego. Falar sozinho que nem um doido. E tudo isto porque não estás em condições? Não, não estou em condições. Mas, filha, tens tudo para enriquecer o teu emprego? Depois enriquecer-te a lidar todos nós? Ana, toma-me o que é que tu achas que nos aconteceria se tu... Não é, acho que estou apaixonado pelo armazém. Naturalmente imagina que estou apaixonado pela sociedade de calçado continental. Eu preferia que mostrasse os meus, estou a te abortar todas as manhãs, já. Sempre pensei que é um maldito. Estou a comentar! Estou a comentar! Eu penso a mim próprio. Que sorte que tem os mortos. Mas eu prometo. Eu vou. Por 65 dólares por mês, eu desisto do que sonhei de ir a ser ou fazer um dia. E a mim diz que eu sou egoísta. Porque só conheci a mim. Pois bem, mas eu sou o assassino. Já está aqui onde ele está. O ônibus. Estão longe para a rede de transportes mundiales. Onde é que tu vais? Para o cinema. Eu não acredito. Vou fumar óbvio. Sim, mãe, óbvio. Vou para os centros do vício e do crime. Faço parte da máfia. Travo-me um treinador entre os dois violinos. Travo o que está! Dirijo-me da rede, protejo-me. Eu sou conhecido como um assassino. É assassino lindo, filho. Levo uma vida dupla. Sou um símbolo de honesta pregada à armazenagem. À noite. Sou um quezar do seu mundo de mãe. Frequento casinhos. Lepido futuras na roleta. Levo uma palma sobre o olho esquerdo. Um migo ao postiço. E às vezes uso meus fins às noites. Nessas alturas, eles chamam-me... É piano! Vou dizer coisas que irá tudo. Os meus inimigos podem imitar esta casa. Um dia tem que ser uma pessoa que vou usar. Vou-te falar de um grande gozo. E sim também. A mãe irá pulsares a cavalo da sua vizoura. Os meus amigos podem resurgar o chuveiro. Eu não voltarei a falar contigo enquanto não pediste desculpa.